Momento de oração com Dr. Bezerra de Menezes, mensagem do livro Chão de Luz, psicofonia recebida pela médium Chirlene Soares Campos no Núcleo Servos Maria de Nazaré, interpretada por Jefferson Buso, música executada pelo violonista Arthur Foratini Dias. Renúncia e serviço É importante para aquele que quer servir o sentimento de renúncia. E a renúncia envolve tantas situações. A renúncia é o aprimoramento máximo da alma. Aquele que é capaz de renunciar é capaz de servir com muito mais eficiência, olhando muito mais para o semelhante do que para as próprias exigências inferiores. E nós percebemos que a vida é tão cheia de coisas simples e singelas e que dentro delas se enquadram tantas oportunidades de evolução. Na renúncia a tudo que o mundo possa nos oferecer de tranquilidade, de descanso, nos sacrificarmos tudo isso para ajudar os nossos semelhantes, para atender algum apelo, aí já está um sinal de que nós estamos renunciando a favor da vontade de Deus. Às vezes, o simples gesto de utilizar de forma caridosa uma vassoura ou lavar uma vasilha, trocar uma criança ou escutar uma pessoa que sofre, estender o pão ou estender a palavra que é o pão do Espírito, tudo isso representa formas de caridade, formas de renúncia, porque estamos fazendo, em prol de outrem, aquilo que poderíamos estar fazendo apenas a nós mesmos, mas estamos compartilhando. E nesse compartilhar de coisas simples, estamos alcançando coisas sublimes, coisas superiores. Jesus andou com tanta singeleza, pisando o solo com renúncia, atendeu aos simples e respeitou aqueles que possuíam poder, porque tanto os simples como aqueles que têm poder estão cumprindo tarefas que lhes foram designadas pelo alto na terra. Estão em posições iguais, porque, na verdade, cada um traz consigo provas regeneradoras, e não importa onde quer que a pessoa esteja colocada, ali está o chamado de Deus para que ela possa ressarcir seus débitos. Deste modo, sempre que nós renunciarmos em favor de outrem, estaremos crescendo, principalmente se essa renúncia for feita com sacrifício e dedicação. Que Jesus nos ampare, meus filhos, hoje e sempre.